Na porteira do destino E trabalhava com gato Na casa que eu morava nem a madeira sobrou As portas se apodreceram Veio o cupim devorou Ali só mora a saudade Foi o que me restou Como eu posso esquecer o meu cavalo ligeiro Meu cachorro perdigueiro Que tanto me ajudou Os boi, o carro e a canga Só a saudade ficou Lembro meu chapéu de couro Minha perneira exibam Meu padre espora amolado A bainha e o facão Assim era a minha vida De vaqueiro no sertão Jo Edilson Barros Lembro que o raiz e câncer é laço de um bebedor Os boi, o carro e a canga Só a saudade ficou Só a saudade ficou Como eu posso esquecer o meu cabelo Como eu posso esquecer o meu cavalo ligeiro Meu cachorro perdigueiro Que tanto me ajudou Os boi, o carro e a canga Só a saudade ficou Lembro meu chapéu de couro Minha perneira exibam Meu padre espora amolada A bainha e o facão Assim era a minha vida De vaqueiro no sertão Assim era a minha vida De vaqueiro no sertão